Aliás, tá vindo uma coisa nesse país, né? Ainda bem que eu sou machista, porque a maioria, o gênio feminino, tá... Eu tô vendo aqui na reserva... Ela é fiscal, ela que veio de paradigma... Ela é fiscal, eu e só vai vir um Sérgio... Deu lá na nossa turma... A nossa diretora de administração, é mulher... Aqui, ó, essa aqui é boa parte da nossa turminha, do nosso grupo. O nosso trabalho mais... A florida, a sua equipe, né? A florida, a sua equipe, né? A Ana e a Mariana não estavam nessa época. Aí entrou outra menina, foi a Mariana. Só tem um advogado que é homem. Eu e uma parte do informático são homens, né? De todos.